A vítima foi abordada na avenida principal do Parque Brasil 1. Salmo Danilo Gomes da Silva, de 23 anos, trafegava de moto quando foi parado por três homens da motorrone. O jovem estava sem o documento do veículo e pediu aos militares para buscar o certificado de licenciamento em casa. Eles o acompanharam. Antes do destino, um dos policiais atirou. A perseguição terminou exatamente neste ponto. Aqui, Salmo deixou a moto e entrou por esse ponto onde funciona uma metalúrgica para ter acesso à casa que fica lá atrás. Na residência, estaria o documento da motocicleta que ele apresentaria aos policiais. Só que, ao passar exatamente neste ponto, ele terminou sendo atingido pelas costas e caiu. A moto ficou caída. O veículo não possui restrição. Salmo, que já tinha sido preso suspeito de homicídio, estava desarmado e foi atingido nas costas. Ele ainda foi levado ao HUT, mas não resistiu. O caso está com a delegacia de homicídios. Nós vamos verificar se houve um tiro pelas costas ou se foi um tiro nas costas. Isso é uma questão da instrução criminal. A conduta em si, que houve um fato típico. Então, nós vamos ver toda a adequação e a conduta em si do que houve para a morte dessa vítima. Os policiais se apresentaram no mesmo dia à Corregedoria da PM. Eles tiveram as armas recolhidas. A Polícia Militar também abriu inquérito para investigar. A polícia Militar também abriu inquérito para investigar. A polícia Militar também abriu inquérito para investigar.